E agora que está a hora para a primeira secção de deporte com o Cadô Ticoc. E agora, Cadô Ticoc, com o deporte. E agora que está, basta bebê. O ganador de 18 medais olímpicos corre o risco de ir atrás de trás e ir para algum tempo. Mas na América, na verdade, o buraco, não está assim e joga. O instrutor de gimnasia rítmica está contento com o treinamento de esta prática de turno. Adriana Sofia, instrutor de turno rítmico, tem mais ou menos dois lunes de treinamento de turno de gimnasia rítmica. E cada dia, um progresso. As meninas pequenas têm tenido uma evolução bastante grande com respeito a flexibilidade. Se han visto um pouco das acrobacias, han melhorado bastante. Hoje não estamos trabalhando, mas na barra, no balk, no salto. Hemos melhorado bastante, graças à ajuda do professor Juan Carlos, do professor Jimmy, que não se encontra aqui por motivos de saludo a sua esposa e isso. Mas han melhorado muito, muito, muito neste mês e meio, quase dois meses que eu tenho aqui, com os jovens e companheiros. As mochachitas perguntam muito. Por que? E por que temos que fazer isso? E por que temos que fazer isso? Têm uma explicação para todos, mas é um trabalho que se tem que fazer. Desde valet, flexibilidade, estiramento. E, bom, para compensar a clases, quase a maioria das clases fazemos uma série de jogos. E, você está contenta com elas? Sim, elas têm dado a resposta a mim, por isso eu me tenho sentido contenta com elas. Sim, sim. Sim, sim. Um, o faz melhor que o outro, mas todos tratam de fazer o melhor possível, não? Cada que, uns têm talento natural e outros se esforçam por obter o seu objetivo e lograr o trabalho que se tem que fazer. Você está ajudando muito. Tudo o que eu possa dar, de coração, eu os entrego. Sim, sim. Você vai bem até agora, sim, com os meninos? Bom, esperando melhores resultados e um melhor trabalho, que cada dia tenham um bom treinamento. Eu vou dizer que você tem 3 anos, até 30 anos, e você está contenta com o que você está fazendo? Eu estou fazendo flexibilidade, eu estou fazendo riso de entrar, eu estou fazendo correr, eu estou fazendo roupas. É difícil, não? Sim. Sim. Você está fazendo um pouco a pouco? Sim. Eu falo que eu te ajudava, e sua assistente te ajudava com o que tu reparte, não tem problema com ela? Sim. Sim? Mas quando nós não temos mais, como bem me gusta a turnar? Eu estou muito pequeno, então na minha, eu sempre sonho de bem a turnar. E eu ainda não soube, não soube, não soube, não soube, mas eu bem a turnar. E me gusta? Sim. E porque você quer ir em turnar? Sim. Sim.